Olá, wassalamu alaykum, tudo bom? Sobre isso é só se esse é mais um momento de leitura Estou aqui com esse texto na lousa Sobre Toyotismo E nós temos tradução toyotista Tradução toyotista Novas modalidades de trabalho Então com o toyotismo Com a automação Produtiva E muitos trabalhadores foram expensados Por outro lado, teve um aumento da produção Acompanhado por um crescimento Do setor de serviços Certo? Na política neoliberal Na política neoliberal O estado procura transferir para o mercado Setores que antes eram considerados estratégicos Por exemplo, a telefonia no Brasil esteve até os anos 1990 Nas mãos do estado Porém, com base em uma política de cortes nos gastos públicos Foi concedida às empresas atuantes no mercado Gente, eu estou gravando aqui Eu tenho uma menina que falou até um nome feio aí Vai sair no vídeo Vai sair a menina, vai sair a voz, né? Então continuando o momento leitura Inscreva-se no canal Por exemplo, foi o caso da telefonia Que esteve sob os domínios nas mãos do estado Até a década de 90 Até os anos 90 Do ponto de vista do estado neoliberal Trata-se de cortar os gastos Criando novas frentes de crescimento econômico Ao transferir a administração desse tipo de atividade produtiva O setor de serviços assim expandiu-se Juntamente com as indústrias de bens duráveis Tanto nas indústrias como nos serviços Foram requisitadas novas qualificações profissionais Para desenvolver novos softwares Programas de computador As empresas precisavam de profissionais qualificados Nessa função Um operador de telemarketing Precisa ter certo grau de instrução técnica Portanto, novos tipos de qualificação Passaram a ser demandados pelas empresas Criadas ou em expansão Entre esses novos tipos de trabalho Um deles, que tem como fundamento as qualificações intelectuais Ficou conhecida como imaterial Material Quando exige a matéria, né? Coisas que você tem posses Imaterial são posses, mas no campo intelectual Imaterial 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 Por que imaterial? Porque o trabalho feito tradicionalmente nas indústrias Era considerado material Isto é, todo tipo de trabalho que tem objetos físicos Que conseguimos tocar ou pegar como matéria-prima E que os produz E o que os produz Já o trabalho imaterial É todo aquele que tem como matéria-prima Elementos, elementos intangíveis Que não se podem tocar Ou seja, não físicos E que os produz Então, este foi mais um Momento Leitura Peguei deste texto Sociologia Certo? Inscrevam-se no canal Dê-me o like, por favor E até o próximo vídeo Momento Leitura Tchau